Eu já quero, eu quero me antecipar aqui, eu peço pra você palmeirense que você faça o mesmo. A narrativa tá pronta, a narrativa está pronta. Você tá vendo aí já o post aí do Antônio Tabet, que é um dos caras que em relação a produção de conteúdo, internet em geral, eu admiro pra caramba, eu acho ele muito fera. O problema dele é quando ele entra no futebol, ele não manja nada. E o problema não é ele não manja nada, que é normal. O problema é que ele não manja nada e quer opinar, tá ligado? Ele quer falar toda vez, ele quer falar alguma coisa, ele sempre fala. Eu não vi o Antônio Tabet até hoje fazendo comentário coerente sobre futebol. O Antônio Tabet não vai assistir isso aqui, mas se assistir... Antônio Tabet, dá uma segurada, pai. Você não manja nada. Trabalhou no Flamengo aí, só por causa disso, acha que é o pique aí. Você não é, velho. Calma, calma. Mas deixa eu falar pra vocês o que eu tinha pra falar. É que a narrativa tá pronta. A narrativa está pronta se o Palmeiras, se o Palmeiras for campeão brasileiro. Vão falar que foi com ajuda. Vão falar que foi com arbitragem. E não é por causa do Botafogo, não. Porque se o Palmeiras estivesse hoje só disputando com o Botafogo, ninguém ia tá falando nada. O problema é com quem o Palmeiras está disputando. O Palmeiras está disputando esse título com o Flamengo. O Botafogo tá lá ainda, o Botafogo tem possibilidades. Mas a disputa direta hoje é com o Flamengo. E há uma chance do Flamengo ter mais um vice na temporada, que já teve um monte. Então a narrativa tá pronta. O Flamengo não vai deixar o Palmeiras simplesmente ser campeão, se for campeão de fato. Normal. Eles vão fazer um barulho e tem um problema em relação ao Flamengo. Eles têm toda uma mídia aparelhada em volta deles. O Tablet postou isso aqui. Deixa seu like antes. Se você chegou nesse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, fortalece aí bastante, tá? Se você for Flamenguista, pode deixar aí também. Pode ir e coloca o nice. Já é o segundo soco que ainda que dá nos adversários e que passa impune pela arbitragem de campo. E até mesmo pelo VAR. Abel Ferreira tem razão. O sistema existe. Só que aqui o vídeo foi excluído. Acho que o cara deve ter passado direto a Globo. As caras flamenguistas reclamando de sistema. Que loucura. E obviamente, aqui vão levantar essa questão por quê? Aqui, ó. Roubei a CEP. Mesmo árbitro nos dois lances acima. São Paulo Fluminense, ele foi ao VAR, olhou e expulsou diretamente Gabriel Neves. Hoje com o VAR do RJ, do RJ, não foi ao VAR e em lance exatamente igual, só ficou no amarelo. A transmissão ignorou. É hora de questionar. Cadê o critério? VAR da federação do RJ, proteger os seus queridinhos. Aqui é o lance. É o Tinga, né? Pisa no... Totalmente no tornozelo do Marcos Rocha. Totalmente. E aí tem o lance igual, que era com o mesmo juiz do Gabriel Neves. É que ele pisa igualzinho. Deixa eu ver. Pisa igualzinho no Thiago Santos, né? No tornozelo do Thiago Santos. Gabriel Neves foi expulso por revisão do VAR. E o do Marcos Rocha, não. Cadê o... É isso que eu falo. Não tem problema. Você quer questionar o soco do Hendrick? É... Ah, os caras... Esses caras não lembram disso aqui, né? Esse gol que anulou do Havaí ano passado. Que não aconteceu nada. Aquele lance do Vidal, aquele pênalti que ele faz no Gomes contra a gente no ano passado, no finalzinho do jogo. Enfim, mas o meu problema é esse. O Tabit tá falando que... Será que o Tabit postou aqui do lance do Marcos Rocha? Deixa eu... Eu já vou dar spoiler pra você. Não. Ele não postou, tá ligado? Ele não postou. Por quê? Porque ele não... Primeiro, ele não manja de bola, né? Ele não vai olhar esse lance e saber o que é ou o que não é. Se é pra expulsão, se não é. E segundo, que ele não... Não é um cara... É... Coerente, né? Coerente ele não é. Aí você vai falar... Porra, ele é torcedor. Sim, torcedor. Isso é normal. O torcedor ele ignora mesmo. Infelizmente, eu não faria isso. Se tem... Eu, por exemplo... Eu não acho que o Endic foi pra expulsão. Mas eu acho que ele deu margem. Eu acho que se o VAR chamasse ali... Poderia ter tido expulsão. O que eu acho que atrapalha. Que não faz expulsar. E que aí também... É... A gente precisa levar em consideração. O Tite faz, nossa... Um escândalo como se tivesse tomado na cara. E foi só no braço, né? O lance do Endic. Então... É... Você vai falar que é pra expulsão assim... Com tanta clareza... Não dá pra falar. Agora... Esse aqui... Pra mim é a expulsão muito clara. Tá ligado? Diferente do Endic. Que você vai analisar talvez a ação dele. É... Não o efeito, né? Porque ele até tenta fazer uma ação de agressão. Mas não consegue agredir. Aqui não. Aqui o cara agride. Pisão no tornozeiro pra mim é agressão. É... E o que eu falo? Aqui ó... A mídia... Ela é aparelhada com o Flamengo. Aqui tem... Eu não vou colocar o vídeo aqui pra não dar problema. Mas o Paulo Sérgio de Oliveira analisou o lance. Falou que era pra expulsão e tudo mais. Lembrou o lance do Gabigol lá do primeiro turno. Que foi expulso por fazer algo parecido com o Tite e tudo mais. Você vê que o discurso tá muito pronto. O discurso tá muito pronto. O meu problema é realmente isso, cara. Pode falar aí. Olha, era pra expulsão. Ai, não sei o que tem. Mas fala de todos os lances. Você não vai ver aqui no Insta da Globo. O Paulo Sérgio de Oliveira comentando o lance do Marcos Rocha, por exemplo. Aí... Aqui tem o lance. Beleza. Tem o lance. Mas cadê eles comentando? Não tem, cara. Aí tem o lance do Henrique aqui também. Expulsão do Gomes. A expulsão do Gomes. É importante lembrar também que o VAR não revisou. Que a gente... Opa. Aí eu tô entrando no Instagram errado do Parmira Milgrau. Agora entrou. É importante lembrar também que o Gomes toca... Você pode também falar... Pô, o Gomes ele fez o tranco ali por cima. Mas ele toca na bola também. Então, assim... É o lance também pra analisar. É o lance de interpretação. O do Henrique é de interpretação. O do Gomes é de interpretação. O que não é de interpretação é esse pisão aqui. E, curiosamente, o lance mais óbvio pra expulsão. O lance que não é pra interpretação. O lance que era só o árbitro ia expulsar. Porque ele já tinha expulsado o lance parecido. Ele não faz, né? E ninguém comenta. Curiosamente, ninguém comenta exatamente esse lance. Então, é por isso que eu comecei falando... Comecei o vídeo falando pra gente tomar cuidado com as narrativas. Primeiro ponto. Foge. Foge de discussão. O rival fica mandando... Olha esse lance. Olha esse... Foge. Deixa a fã sozinha. Flamenguista, por acaso, se você tem contato... Eu, graças a Deus, não tenho com nenhum. Até tem com o pessoal da mídia aí. Mas a gente conversa de boa. Mas eu tô falando aquele chato mesmo, né? Aquele torcedorzão chato. Sei lá, que trabalha com você, que estuda com você. Eu não tenho contato com esse tipo de torcedor. Que esse tipo de torcedor palmeirense também é chato pra caramba. Então, é normal. Mas, vem... Mano, deixa falando. Deixa falando. O Palmeiras se recuperou no campeonato. O Palmeiras ontem conseguiu um empate heróico. Contra o Fortaleza. Com um a menos. Tendo que ir atrás. Ficando atrás do placar duas vezes. E indo e conseguindo. Conseguindo continuar dependendo só de si. Tendo três jogos aí pela frente. E ao meu ver, o Flamengo tem um jogo muito mais difícil aí do que a gente tem agora contra o Galo. Enfim, o Flamengo tem o Galo e o São Paulo no final. O São Paulo, apesar de estar de festa, o São Paulo sempre enche o saco. Sempre incomoda o Flamengo. Então, a gente tem algumas questões aí pra levar em consideração. Mas, vamos ver, cara. Independente disso, a narrativa tá pronta. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, prepare-se. Vão querer falar que é arbitragem. Falar que é isso e aquilo. Mas, o que a gente... O que importa é a gente, tá ligado? É por isso que eu falo, mano. Vamos se blindar. O que importa é a gente como torcedor. Saber que o Palmeiras se recuperou no campeonato. Nessa reta final, se Deus quiser, vai vencer. Vai continuar vencendo, né? Ontem empatou. Pra mim, foi goleado. Um empate que... Gol de goleado. E agora, a gente pode ganhar aí os três próximos jogos. E ser campeão, mano. Então, depende só da gente. Espero que a gente continue nisso até o final. E seja campeão. E deixa eles falarem, mano. Que aí, não tem o que fazer. Arranca as carças pela cabeça aí, Antônio Tabet. Beleza? Ó, tamo junto. Se inscreve no canal aí. É nóis.